Galera, vamos corrigir? Essa daqui é a atividade do Marcos e ele tinha que nomear as figuras. Vamos lá. Aqui era um gato e ele escreveu eu? Errado. Não entendi. Aqui era um cadeado e ele escreveu cada dato? O que é isso? O Marcos está errado. Próxima figura. Caçarola. Até onde eu sei se é uma panela? Isso é uma pipa. Pipa. Aqui é um gato. E aqui é um cadeado, Marcos. Aqui era uma baleia e ele escreveu pavisula. Pavisula. Errado. O que é isso também? Isso é uma baleia. Baleia. Isso aqui era um copo e ele escreveu veneno? Errado. Por que veneno? O Marcos não acertou nenhuma. Será que ele estudou? Ele tirou zero. Amei. Amei. Obrigado.